A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? Telefonou para quem? Para a tal da dona Andrea Ah, então ela já voltou da viagem? Voltou sim Eu disse que tinha aquele envelope para entregar para ela, né? Agora vê se pode, Esté Mandou que eu fosse à casa dela Amanhã ao meio-dia E você vai? Claro que vou Eu quero ver a cara dessa mulherzinha Amanhã tu vens me ver? Eu vou querer saber como foi a tua visita Ah, eu venho sim A menos que ela me mande prender, né? Ah, mas prender por quê? Pelos desaforos que vai ouvir Ainda não vi a cara dessa mulher E já não estou gostando dela É, então somos dois, Rafa É um barco de saúde, Beto Tem certeza de Lourdes? Ah, então eu não conheço o barco? Além disso, eu estou vendo o nome no costado É o Seringueiro 1 Mas é estranho Eu ouvi pelo rádio que o barco devia chegar aqui depois da manhã É, como toda certeza teve pouco serviço em outras paradas É, é bem possível Fico satisfeita Assim eu posso pedir à doutora Ivone que faça o favor de examinar a jurema Assim vamos ter certeza se é mesmo rubéola Eu aproveito para verificar o meu estado de saúde Olha, Lourdes, eu tenho a impressão que tu estás engordando além do que a doutora aconselhou Ora, Beto, o que é isso? Eu vou entrar no quinto mês É natural que eu tenha engordado Nada disso, moça Vai dizer à sua patroa que a ordem que tem é para entregar nas mãos dela a carta É o Sr. Rafael? Sim, dona, é esse o meu nome Eu quero falar com a Dona Andréia Sou eu Então deve estar me esperando, né? Realmente E vejo que foi pontual Ainda bem Por favor, Sr. Rafael, vamos entrar? Desculpe, dona, mas eu acho que eu não devo Por que não? É, a sala é de luxo, né? Eu estou cheio de poeira e sapato sujo Que é o fim de um edifício em construção Eu vou sujar todo o seu tapete Não se preocupe com isso Termine de entrar E sente-se, por favor Obrigado, dona O Luiz me falou que o senhor é amigo dele E, olha, isso para mim é o bastante para que o considere um amigo também Seu nome é Rafael? Sim, senhora Mas fiquei sabendo que o tratam pelo apelido De Rafa, sim, senhora, de Rafa Se quiser pode me chamar assim também Obrigada, seu Rafa Tá certo, dona Mas se vai me chamar de Rafa Tira esse seu Está bem, Rafa Em primeiro lugar, eu quero lhe pedir desculpas De ter lhe pedido para vir me ver E, além de tudo, com horário marcado Mas acontece que eu trabalho E você me disse que o seu trabalho é noturno, não é? Durante o dia eu só tenho esta folga De meio-dia às duas da tarde Não tem importância, não É o meu horário de almoço Bom, eu não vou demorar Eu só vim trazer a carta do Luiz Está aqui Ah, sim Muito obrigada O Luiz me disse que era muito importante, sabe? E me falou para entregar pessoalmente para a senhora É importante, sim Eu lhe agradeço muito Ah, de nada, dona Espero que não tenha almoçado ainda Bem, eu... Eu gostaria que almoçasse comigo Eu como no restaurante aqui perto E o senhor me daria muito prazer se me acompanhasse Ah, desculpe, dona Mas não vai dar pé, não, senhora A senhora já deve ter visto, né? Que eu não passo de um caboclo Não existe luxo nenhum nesse restaurante que frequento É até bem modesto Mas é a comida que é muito boa Vai ver que se sentirá vontade E será um favor que me faz Favor? Sim, eu quero que me fale do Leonardo Do Luiz A senhora... Eu acho que a senhora já esteve com ele, né? É, realmente Mas ele pouco falou do trabalho que estava fazendo Eu vi a casa de madeira em que ele mora Coberta de palha Ah, é um tapiri Como a gente diz por lá Me falaram Eu achei assim o tapiri muito sem conforto E o Luiz não iria me dizer Se a casa estivesse precisando de alguma coisa Talvez que você... Eu quase nada sei da vida dele, dona Mas deve saber como vive um seringueiro Bom, isso eu sei, dona Que meu pai é seringueiro E meus irmãos também Só eu é que quis deixar aquela vida lá Lá também conheci uma linda jovem A Isabel Gostei muito dela Ela me pareceu assim Preocupada com você Pediu-me que lhe mande notícias Vamos ver Nós precisamos conversar um pouco Você tem algum compromisso para este horário? Não, senhora Eu só vou pegar o trabalho às sete horas da noite Então está ótimo Eu vou apanhar minha bolsa E vamos comer Que eu estou com uma fome Então é isso que a senhora chama de modesto, é? É modesto Tem muito movimento Porque é a melhor comida desta rua Mas veja aí, olha Quantos rapazes de blusão Como você Eric, por favor Ô Eric O que é que temos de bom para dois esfomeados, hein? Hoje é dia de feijoada E está ótimo Você gosta de feijoada, Rafa? Ah, o que a senhora quiser comer, eu aceito Eu sou de boa boca Você ouviu, Eric? Duas feijoadas Traga farinha de mesa Couve Laranja E aperitivos? Claro Para mim, uma cachaça com limão e açúcar E você, Rafa? Ah, o mesmo Mas eu quero sem açúcar Para acompanhar a feijoada Cerveja bem gelada Ah, já estou me sentindo mais à vontade Isso é ótimo Agora fale-me um pouco de você Que está trabalhando Eu sou vigia De um edifício em construção, né? É, Isabel me contou Que você fez até o segundo grau Você merece coisa melhor, sabe? Até esse empreguinho Foi difícil de arrumar, dona É Há vermos de encontrar coisa melhor Se é amigo do Luiz E namorado da Isabel Eu acho-me na obrigação de ajudá-lo Ah, aqui estão os nossos aperitivos, meu amigo Há uma boa amizade Que espero esteja nascendo agora Saúde Estamos apresentando Poronga Terçado e Coragem Oh, Diluz Chega aqui Ah, eu já estou indo Beto Ela é que mais me preocupa, doutor Ela está grávida Ah, boa tarde, senhor Diluz Esse é o doutor Ivan O novo médico de bordo Muito prazer O que que houve com a doutora Ivone? Ela não vai mais fazer o barco de saúde? Ah, vai voltar Ela está só somente gozando das férias É que tem direito Ah, sim E o senhor veio de outro barco Não, senhora Eu tenho meu consultório em Santarém Mas sempre eu tive vontade de conhecer o trabalho Que se faz num barco de saúde É, mas nós só esperávamos o barco Na próxima semana, sabe? É, realmente Era essa a data para chegar daqui Nós estamos subindo o rio E ontem soubemos por um barqueiro Que disse de Tenerife Que tem aparecido muitos casos de sarampo É Por isso apressamos a viagem Para vacinar o maior número de crianças Nas regiões vizinhas Afim de evitar que tome grandes proporções É, mas eu creio que não poderão fazer muita coisa não Que aqui já estão aparecendo alguns casos Bom, mas o Luiz disse que não é sarampo, Beto Ele é médico? Não, doutor É um rapaz meio amalucado É, pintou e veio se meter aqui para viver como seringueiro Parece entender de tudo um pouco, não sabe? Ah, compreendo Um talento dispersivo É, isso é comum Pessoas com várias aptidões E que não se aprofundam em nenhum assunto Nós temos dois casos um pouco acima do Igarapé Esse rapaz veio dizer para minha mulher Não ir lá Porque acha que é a rubéola, não sabe? É, e se for realmente A senhora fará bem em evitar o contágio A rubéola é a doença que se cura Com os poucos dias de repouso e tratamento caseiro Mas nos casos de mulheres grávidas Torna-se perigoso para o feto É, foi o que ele nos disse Ele falou até que a criança pode nascer surda Com lesões cardíacas Bom, mas eu já tive sarampo É, está portanto imunizada contra o sarampo Mas não contra a rubéola A catapora e tantas outras doenças Que geralmente atacam na primeira infância Mesmo que não seja A senhora fez bem em evitar Esse rapaz acha que seja Porque as manchas são cor de rosa E não vermelhas, não sabe? E diz também que os olhos Não estão muito inflamados, não Sim E que a febre não foi alta É, tudo leva a crer que seja a rubéola Mesmo assim eu quero ver essas duas crianças É uma criança e uma mocinha, doutor Se é solteira Até foi bom que pegasse a doença Agora, o meu filho, o Robertinho Ele foi vacinado contra o sarampo, doutor Fez bem Bem, eu gostaria de ver essas meninas Bom, se o doutor quiser ir Agora eu levo na minha canoa, viu? Bem, nesse caso podemos ir, seu Beto Eu acho que eu dei vexame Que que você diz isso? Comi demais Ora, mas que ideia Se você tem bom apetite E a comida lhe agrada Fez muito bem comer Bom, mas eu vi que a senhora comeu muito pouco Nós mulheres estamos sempre fazendo regime Para não engordar Vai querer sobremesa? Não, senhora Eu estou satisfeito Então peça dois cafés Ei, amigo Dois cafezinhos Logo depois do café Peça a conta Dona Bem, eu quero dizer É meu convidado Mas eu sei como os homens são O Luiz Muitas vezes me procurou Desinibido como é, né? Vinha logo dizendo Estou com fome Sem dinheiro Eu só quero dizer É que o Luiz Quando vinha almoçar Ou jantar comigo Não gostava Que me vissem pagando As contas Entende? Por isso eu lhe dava dinheiro E ele pagava Dava gorjeta Ah, eu estou compreendendo Sim, senhora Por isso Pega esse dinheiro aqui Olha, segure assim Isso, pague a conta E quando trouxerem o troco Deixe 10% Como gorjeta Mas dona Faça isso Será mais agradável Para você E para mim também É A senhora sabe Como fazer as coisas Ah, e não se esqueça Na segunda-feira próxima Me procure Até lá já terei arrumado Um trabalho melhor Para você Rafa Então, doutor As nossas doentinhas estão Sim, estão bem Ah, que bom Até o fim da semana A Jurema estará de volta Para sua companhia É mesmo, Rubel É, ela estava bem A doença surgiu de repente Não, não foi assim, senhora A doença estava incubada Eu quero dizer O vírus estava no organismo E ela adoeceu Quando venceu o prazo Isso indica Que devem existir Outros casos Olha, logo mais Quando começar A atender os doentes No barco Eu aproveitarei Para prevenir a todos Esclarecer Da melhor forma possível Por isso Eu lhe pediria Que o senhor Percorresse as casas De seus empregados Esclarecendo as famílias Principalmente As gestantes Sobre o perigo Dessa doença Para elas Sim, senhor O senhor não tem aqui Um inspetor de saúde? Ah, nós tínhamos Mas ele mudou Para o Acron, sabe? O Luiz O rapaz que lhe apresentei Em casa do Chico Então ele estava lá, Beto? Ah, sim, estava Ele foi ver se a Vefa Precisava de alguma coisa É, o rapaz simpático Desembaraçado E o que é mais importante Já fala com essa gente Sabe se fazer entender Numa linguagem simples Poderá lhe pedir Que faça esse trabalho Eu garanto Que ele vai sair bem E garanto Que ele vai gostar Pois me pareceu Muito útil Para ocasiões como esta Oi, rapaz E então Como é que foi O seu encontro Com a tal granfina? A dona é muito delicada É? Me tratou muito bem Olha Ela mora Num apartamento Que é de tontear gente Hum Chamou a empregada Para servir um aperitivo Aí depois Nós fomos almoçar junto Na casa dela? Ah, felizmente não Que lá deve ser servida Sabe, com muito luxo A gente foi para um restaurante Perto do prédio Ela disse que é modesto Mas quando veio a conta Esther Com o dinheiro Daquele almoço Daria para eu comer Uma semana inteira E você pagou, seu otário? Ah, paguei com o dinheiro dela E ainda dei 30 cruzas de gorjeta Seu ordinário Você está me saindo melhor Que a encomenda, hein? Então pouco tempo Já está explorando Velhotas ricas aí Seu crato Espera aí Espera aí, sua louca A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel E aí